Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao programa Saúde Sobre a Mesa. Hoje estaremos falando sobre germinados e quem veio aqui explicar para a gente como é que funciona é a Clemência Karsten. Obrigada, Clemência, por tomar esse tempo e estar aqui conosco mais uma vez. De nada, Roseli. Clemência, germinados. Eu tenho certeza que muitas pessoas nunca nem ouviram falar esse nome e muito menos sabem fazer os germinados. Então explica pra gente o que quer dizer germinados. Germinados. A palavra germinar significa crescer. Crescer. Que um mesmo coge a semelha. A semente. E a põe na água e vê crescer o brote ou a plantita daquele grano. E é um alimento seguro de todo químico, de todo pesticida. É o mais seguro que tu podes ter na tua comida. É uma das alimentações, então, mais nutritivas também, né? Eu recomendo que nesta área nunca falhe porque aqui estão as vitaminas, os minerais, é enzimático, alto em vitamina C. É muito completo. Esse é o alimento completo que pode existir em teu prato na manhã ou pode ser na tarde. De acordo com a sua condição física que tenha. Se uma pessoa tem câncer, eu não deixaria nunca de comer germinado. Minha comida seria germinada na manhã e tarde. É conhecida como uma alimentação viva também, né? Sim, Roseli. É um alimento que, como disse anteriormente, é completo totalmente e seguro. E uma pessoa que está sem força, que diz, me falta energia. Como fazer um prato germinado? E estará com muita energia porque eles são ricos em enzimas. Ok. Muito bom. Existem vários tipos de grãos diferentes e os germinados, para germinar, devem ser feitos de maneiras diferentes também? Ou são todos iguais, faz da mesma maneira? Não. O trébol vermelho, ele é uma semente muito pequena, que nós estamos vendo aqui. Ele dura de cinco a sete dias para poder já comer. Então tem que demorar de cinco a sete dias germinando para daí ficar pronto para comer, que nem ele está aqui? Assim é. Então aqui ele está pronto para comer. Este que já está pronto para comer. Aqui está em semente e aqui já está crescendo. Aí ele está no processo. Aqui está no processo. Quantos dias ele já está aí? Aqui. Aqui ele tem três dias. Tres dias? Tres dias. Ok. Agora aqui o que eu vou fazer é colocar água, pelo menos esta parte de aqui, e para este galão de água, de vidro, pongo um terço de copa ou de xícara de semente de trevo vermelho. Então para entender, para um vaso desse, de vidro, tem que ser feito em vidros? Especialmente em vidro. Especialmente em vidro. Ok. Então você usou um terço de uma xícara de trevo vermelho, colocou ali para iniciar e cobriu um pouco com água? Sim, cobriu. Porque é isso muito pequeno. Mais ou menos um copo de água, um pouco mais? Sim. Mais ou menos. Tem que cobrir. A semente fica lá embaixo. Tem que cobrir, sim. Uhum. E o deixo por oito horas. Oito horas fica ali de molho. Sim. Esta noite eu ponho a semente e no dia de manhã eu vou sacar a água. Tira toda a água. Tira toda a água. Le pongo novamente água para... Lavar. Para lavar. E eu deixo cinco minutos desta forma para que se escorra, assim. Então é importante ter essa telinha aqui. Sim. Porque ela precisa respirar, mas ao mesmo tempo não é para cair. Assim é. É uma semente muito pequena e vai requerer desta... Uma tela. Uma tela. Tela. Não é? Bueno. Lo encontramos em um lugar onde fazem construção. Que esta é uma tela para as ventanas. Para as janelas? Para as janelas. Ah, ok. Para os mosquitos? Sim. E... Lo cubres... E é muito fácil para... Mañana e tarde, todos os dias... Por... Por... Por água. E tirar a água. Então... Dejar cinco minutos. Então deixa eu entender. Um... Na primeira noite ficou de molho. De molho. No segundo dia escorreu. Então... No quinto dia... Uh-huh. Vou... Tener uma... Uh... Palangana se diz em português. Palangana. Um recipiente grande. Uh-huh. Hondo. E saco tudo eles... Al recipiente. E pongo água. Uma vacia. Uma vacia. Uh-huh. E todas essas cascaritas que vocês veem. Casquinhas. Casquinhas. Elas vão a flotar. Então eu vou lavando suavemente. Suavemente. Querendo que todas essas casquinhas subam. Todas essas casquinhas subam. Com a água. Com a água. A água vai caindo e as casquinhas vão caindo. Isso? Ah, entendi. E quando eu já... Já vejo que as casquinhas se retiraram. Escorro, uh-huh. Então eu vengo e novamente pongo... As plantitas. Aqui. Uh-huh. Nuevamente, eu escurro. Escorre. Escorre. E depois vengo... Já não le vou a poner la tela... Oscura. Não mais. Eu vou a deixar... Na claridade. Ok. Então são... De quatro a cinco dias no escuro. A partir do segundo dia. São cinco dias. A partir do segundo dia. A partir do segundo dia. A partir do... Deixou de molho oito horas, no dia seguinte escorreu e já põe no escuro. Uh-huh. Até o quinto dia. Aí a noite você escorre e tira essas casquinhas. Uh-huh. É isso? Isso. E aí já deixa no claro. Isso. Já o... Já o... Já o... Vou deixar no claro. Observo se eles... Eles estão... Eles estão húmedos. Uh-huh. Eu não le pongo mais água. Aí lo... Aí lo dejo até o sétimo dia. Já estão listos para comer que querem assim desta maneira. Ok. Se eles tiverem... Se eles não tiverem úmido, aí você põe água no sexto dia novamente. Exatamente. Se não, você deixa eles secarem sozinho. Sozinho. E aí já fica pronto para comer. Não podemos ponerlo mojado na refrigeradora. Na geladeira. Na geladeira. Não se pode poner porque se vão... Amofar. Amofar ou apodrecer e vai amalgastar seu produto. Uh-huh. Então, devemos sempre cuidar de que eles estêm... Sequinhos. Sequinhos. Tá. E como que a gente pode guardar no refrigerador, na geladeira e quanto tempo dura na geladeira? Pode durar até uma semana. Se eles estão sequinhos, duram mais. E pode guardar, tipo, num vidro mesmo. Pode guardar em um vidro. Ou seja, é preferível vidro. Mas se não, pode ser uma bolsa plástica. Um saquinho plástico com zíper. E o guardas em... Ok. E ele deve ser comido em que momento da dieta corretiva? Pode ser na manhã e na tarde. Na tarde também. Se tu necessitas... Se tu estás enfermo, eu te recomendo as duas comidas. Então, o grão germinado, ele nunca é excesso de uma refeição? Não. É o melhor nutriente. É o melhor nutriente. Ok. E ele pode ser usado em sucos também? Realmente, não o usaria em sucos porque é tão delicado, ele, que se me vai ir a metade da fibra. É preferível comer de essa maneira. Muito bem. Isso a gente falou sobre a semente trevo vermelho. Vermelho. Já é diferente para as outras sementes. Aqui nós temos a semente... De freno greco. Freno... Greco. Grego. Nós temos a semente mongo e nós temos a lentilha. A lentilha. Cada uma é feita de maneira diferente? Estas três são iguais. Nós deixamos por 24 horas, dois dias. É que eu deixo dois dias. Para assegurar-me, para assegurar-me de que todas elas já estão activadas. Porque muitas vezes encontramos semente dura e vamos a lastimar algum dente. Não queremos isso. Então, deixo por dois dias na água. Retiro a água. Também assim que estem bem secos. Usa um vidro desse para assegurar-me escorrer. E já o seguinte dia, eu deixo sem água. O terceiro dia, eles já estão listos para comer. Claro. Ponendo água, amanhã e tal. Ok. Sempre deixando as oito horas iniciais. Escorre, lava, escorre e deixa respirar. Para as pessoas que não têm uma telinha dessa agora, por exemplo. Ah, eu tenho o grão em casa e gostaria de fazer, mas ainda não tenho a tela. Ele poderia estar usando uma outra coisa? Sim, há tecidos que são iguais a estes. E a gente usa esse tipo que tem transpiração para dar a luz. Permitir, né? Permitir que entre o oxígeno. O oxigênio. Podem eles utilizar outra coisa que não seja aquela. Entendi. E aqui daí esses grãos, dessa maneira a gente utiliza como salada. É isso? Sim. Tu pode, na manhã, usar este e este. Ou este e este. Ou este e este. Não todos juntos. Claro. Porque já caemos em muita variedade. Ou um ou dois, não mais. Então, pode no máximo misturar isso. Tem outros grãos que podem ser germinados tirando esses aqui? Sim, há outros. Como, por exemplo, o garbanzo. O brócoli. O grão de bico. O grão de azúcar, que é igual como este, mas é vermelho. Existem outros grãos, mas sempre recomendo a as pessoas que usem o mais fácil para começar. Ok. O mais fácil. Se buscar outra fonte, tu vai saber que vai encontrar outras variedades de sementes para germinar. E aí a pessoa pode procurar também na internet, pesquisar quais são os grãos que podem ser germinados, quais os nutrientes que tem, vitaminas, algo assim. Agora uma perguntinha. O feijão, ele é um grão. Ele pode ser germinado? Não. Ninguém dos feijões que nós cozinamos podem ser germinados. São muito tóxicos e não é para germinar. Não é para germinar, é para cozinhar mesmo. É para cozinhar mesmo. Ok. Agora este daqui eu vou falar um pouquinho em particular, porque o freno greco, para que serve o freno greco? Todos são importantes. Mas aqui o freno greco, para uma pessoa que tem tumores ou câncer, eu recomendo que coma todos os dias, amanhã e tarde, o freno greco. Ok. É muito, muito bom para aquelas pessoas que estão com esse tipo de doenças. Ok. A semente de girassol, por exemplo, ela é usada bastante em outras receitas. Deve-se usar ela germinada também ou não? Sim. Você pode... Vai enriquecer mais ainda a receita. Sim. Vai germinar também. Nós fazemos em brote, em plantitas, como também o trigo de serraceno, em plantitas, que é muito rica, muito deliciosa. Ok. Ok, muito obrigada, Clemência. Mais alguma dica aí sobre os germinados? Ok. Os germinados são parte da ensalada na manhã. Por isso é que é tão forte e poderosa a comida na manhã. Uhum. Eu recomendo que não deixe esta parte da sua ensalada. Se você faz uma ensalada e não está germinada, não está... Não está completa. Está completa, porque precisamos dos nutrientes. Neste momento, quase todas as pessoas estão enfermas e precisam dos nutrientes. Onde vamos buscar? Os germinados. Ok. Clemência, eu acabo de me lembrar de algo que tem muita questão dos vegetarianos, tem essa questão da falta da B12 e tal, e a dificuldade em achar B12 na natureza e que se encontra na carne. E alguns falam assim, ah, Deus falhou nisso. Mas como pode um Deus todo poderoso e sabedor de tudo ter falhado, né? É verdade que a gente encontra B12 nos germinados? Exatamente. Exatamente. Especialmente no germin do trigo. Não sei como Deus o faz, mas aí está. Aí o encontramos. E outra coisa que também, Deus fez nosso corpo com a vitamina B12. Ele se encontra em nosso aparato digestivo. Assim que não temos por que nos preocupar com que não temos a vitamina B12. Aliás, eu até convido você que está querendo mais informações com relação à vitamina B12, para que entre no site da TV Terceiro Anjo e procure lá o palestrante Peter Carstens, que ele vai explicar um pouco mais para você sobre a vitamina B12. Temos também outras palestras com outras pessoas que falam a respeito disso. E é muito importante a gente saber. Porque é isso que você falou. A vitamina B12 é produzida no próprio corpo. Mas o que está fazendo com que as pessoas fiquem com tanta carência? Né? Que a gente tem dentro do corpo. Então vai lá que você vai ter a resposta para isso. Muito interessante. Sim. Rosalie, é por isso que hoje temos traído esta pequena classe do germinado, porque se nós comemos assim, aqui está a vitamina B12. Sim. Então estamos seguros que não nos vai fazer falta nem nos preocupar, nem nas vitaminas, nem nos minerais. Tá bom. Muito obrigada, Clemencia, por mais essa informação tão importante aí para termos uma saúde melhor. E para você eu tenho certeza também que deve ter sido muito válida. E se você quiser aprender um pouco mais sobre saúde, uma dieta corretiva, uma dieta que Deus realmente quer que os seus filhos tenham, para que tenham saúde, uma mente mais clara, não deixe de acessar a TV Terceiro Anjo aí. Nós temos várias informações que eu tenho certeza que vão ajudar você. Divida essas informações, essas dicas que você acabou de receber também com seus amigos, com seus familiares, seus vizinhos. e vamos pregar aí essa mensagem de saúde que todos nós estamos precisando. Não é mesmo? Que Deus abençoe você e a gente se vê numa próxima. Tchau.